A bicicleta vai voltar a ser mais uma alternativa para estudantes irem às escolas. O Ministério da Educação vai oferecer mais de 7.600 bicicletas a um preço abaixo do mercado. Estados e municípios têm até janeiro do ano que vem para fazer a compra. Depois de nove anos, a bicicleta está de volta no Caminho da Escola, programa do governo federal que cuida da frota de veículos escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou uma ata de preços para auxiliar estados e municípios a comprarem o produto. Mais de 7.600 bicicletas estão disponíveis a um preço até 36% menor que o oferecido no mercado. As bicicletas podem ser usadas tanto na área urbana quanto na área rural e vão ajudar os alunos que precisam fazer longas caminhadas para chegar até a escola. Além da bike, o estudante vai receber todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito. A bicicleta tem as questões de segurança que a gente precisa considerar, então o retrovisor, a luminosidade, os pedais são reforçados, o pneu é reforçado, o capacete precisa necessariamente estar incluído nessa aquisição, porque a gente está pensando na segurança do estudante. E tem uma outra questão que é bastante importante, que é a manutenção, a guarda, o cuidado com essa bicicleta. Isso precisa ser realizado em parceria com a rede escolar, municipal e estadual e com os pais.